E aí, vai aí, caralho, é ela mesmo, é ela mesmo, cara, é ela mesmo, cara, eu não sei que ela é bem fraca, hein, caralho, é ela mesmo, é ela mesmo, é ela mesmo, é ela mesmo, é uma outra, ela é uma outra, como você abre burra aí adjustos, dentro da ancho que você vê, éingu어를, ela é experimentada, hum, ou pode levar embora da ser uma outra, mas 53%, já vive aqui mais sábado, é um Geron, da qué matéria dessa reta nghe, O que é que eu estou escurrando? Tchau, tchau.